Música Chuva e muito frio no último treino de preparação do Havaí para a partida desta quarta-feira contra o Remo às 7 horas da noite aqui no estádio da Ressacada. O técnico Claudinei Oliveira deverá modificar a equipe, já que Edilson na lateral direita e Lourenço no meio campo estão suspensos e não participam da partida. Havaí e Remo é uma partida válida pela quinta rodada da Série B. O jogo estava marcado originalmente para dia 19 de junho. Entretanto, no dia, caiu muita chuva em Florianópolis e o árbitro da partida, Emerson Ricardo Andrade, optou pelo adiamento. O campo tem muita força, a bola não anda, nós não vamos colocar disco, mas a realidade está no jogador e também na retrasse. Sendo assim, a nova data foi marcada para esta quarta-feira, dia 28 de julho. Com ela concluída, o Havaí fica sem atrasos na tabela e uma vitória pode colocar o Leão no G4 da competição. Vamos junto, Nação Havaiana, em busca de mais uma vitória.